Olá a todos pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz e hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de Five Nights at Freddy's. Dessa vez, mais uma vez, o tema é easter eggs de Five Nights at Freddy's e dessa vez eu estou trazendo aqui sobre o FNAF 4. Mas antes de nós começarmos, já vai largando o seu like, também se inscreva e ative as notificações clicando no primeiro botão verbinho embaixo desse vídeo para não perder tudo o que acontece aqui no canal. Agora sem mais delongas, vamos começar! Número 1. Objetos na cama Em algumas ocasiões é possível ver alguns objetos de hospitais perto da cama do seu quarto. Esses objetos são uma caixinha de remédios, um soro e um buquê de flores. Inclusive, a partir dessas imagens foi criado algumas especulações sobre o que poderia indicar e alguma delas ressaltava mais ainda a teoria do coma em FNAF 4, dizendo que aquilo se referia à criança chorona no hospital e se aquilo seria itens que eles usavam ou recebiam enquanto ele estava lá internado. Número 2. Scott Coulton Existem alguns quadros que podem ser vistos no corredor direito do quarto que se passa o game. Nesses quadros está presente o próprio criador dos jogos, Scott Coulton, e membros da sua família também, como seus filhos e a sua esposa. Acredito que alguns ou a maioria de vocês sabiam dessa, mas se não for o seu caso, saiba que esse era o easter egg que estava presente praticamente todo momento, bem na frente de nossos narizes. Número 3. Phone Guy Creio que bastante gente também saiba deste, mas se também não for o seu caso mais uma vez, saiba que se você pegar o áudio de fundo das noites do jogo, você irá perceber que na verdade aquilo não é nada mais nada menos do que áudio das ligações do Phone Guy, que foram alteradas um pouquinho para se tornar esse som de fundo que ouvimos dentro do jogo, para o jogo provavelmente não ficar muito silêncio. Número 4. Risada da criança Na noite 5, que é a noite do Nightmare Fredbear, é possível ouvir risada dele quando ele entra dentro do seu armário ou na sua cama. Acontece é que se você pegar essa risada e acelerar em mais ou menos 30 vezes, você ouvirá a doce e alegre risada de uma criança, que talvez seja até mesmo de um dos filhos de Scott Carlton, quem sabe? Porque até onde nós sabemos, o Scott Carlton utilizou seus filhos para fazer algumas coisas dentro dos jogos, como a risada do Balloon Boy em FNAF 2, por exemplo. Número 5. Comercial Durante os cutscenes onde jogamos com a criança chorona no quarto jogo, podemos ver em alguns momentos na televisão da casa, um comercial de uma pizzaria chamada Fredbear & Friends, junto com o ano 1983. É possível ver também os quatro matrônicos que conhecemos, Freddy, Bone, Chica e Foxy, juntamente também com o Fredbear. E por último, caixa. Dentro do jogo também podemos ver uma caixa com cadeado, e que podemos interagir com ele clicando no cadeado e junto com a frase traduzida para o português. Algumas coisas são melhores serem esquecidas por enquanto. E obviamente que quando isso foi descoberto, muita gente ficou pensando o que poderia ter ali dentro. Foram criadas várias teorias sobre a tal caixa. Algumas dizendo que poderia ser uma referência a uma noite 9 que teria no jogo e que foi removida, deixando apenas um rastro de seu número 9 nos arquivos. Outros já diziam naquela época que poderia ser também uma referência a história de FNAF, que estava guardada e somente Scott sabia dela. Mas e aí, o que você acha sobre isso? Escreva aqui nos comentários para eu ficar sabendo e as pessoas que forem ler também. E então pessoal, esse daqui foi mais um vídeo que estamos encerrando por aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se foi o seu caso, não esqueça de deixar o seu like para entender o que vocês gostaram realmente desse vídeo. Também escreva aqui nos comentários quantos desses easter eggs já aconteceram com você. E por último, não esqueça de se inscrever se não for inscrito, clicando no primeiro botão vermelho embaixo desse vídeo. Também ative o sininho das notificações para não perder mais vídeos como este e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal